Voltaram alguns policiais... Por favor, seu nome completo, por favor. Carlos Alberto Viana Forte II. E a função? Descrivão de Polícia Civil. Qual o problema, Carlos? Então, viemos buscar a vacina previamente estabelecida para o dia 9 de julho, sexta-feira agora. No caso, por inviabilidade, questão de escala de serviço, viemos antecipadamente dois de três dias, eu e outros policiais, e por conta desse problema da data, não estão aplicando a vacina. Uma campanha que é feita de forma massiva na mídia, para que as pessoas acreditem na vacina, venham se vacinar. Quando a pessoa vem buscar o imunizante, chega aqui, por conta de sistema ou organização deles, é inviabilizado a aplicação. Eu peço que, vim aqui pedir, para que eles possam antecipar a vacinação, já que a minha dose, se minha dose já está garantida, não faz diferença aplicar hoje, 80 e poucos dias depois da primeira dose, ou na sexta-feira, 90 dias. Já que eu já estou aqui, essa situação pode até levar as pessoas que vieram a primeira vez, desistirem, por conta da dificuldade de aplicação da vacina, da dose. Pode sim. Delegado Francisco Fontenelle. Delegado, qual o problema aí na vacinação, D2? Ah, cara, é uma certa desorganização, né? Assim, eu passei algum tempo... Certo, 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 certo.